Agora, esse aqui é um choque de gerações. Gravity Falls e Padrinhos Mágicos. E como a maioria das coisas, a geração antiga é melhor, né? Não ouvi muito do Gravity Falls. Você chegou a assistir alguma coisa? Não, nada. Eu sei que o Dee tem esse bicho no braço tatuado. Sim, tem tatuado. Por isso que eu falo. Eu sei uma coisa... Nunca parei pra ver uma coisa e outra. Já o Padrinhos Mágicos sou apaixonado. Inclusive, sei a música de cor. Até hoje, do filme do palhaço, Flap Bob, véi. Sei até hoje, de cor, véi. O negócio nunca mais está da minha cabeça. Ah, doido. Maravilhoso o filme do Flap Bob. Mas nós vamos começar... E o... A gente tem que ver a série dos Padrinhos Mágicos da Prime, pô. Não, não tem, não. Com o time encheirado. Não, não tem, não tem que ver, não. Não tem nada pra ver. Canta aí. Hey, Flap Bob, olha que situação. Tu, 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 tu. Você foi usado apenas como pião. As suas roupas de palhaço. Eles tiraram sem razão. Cai na real. Isso não é diversão. Palma. Vamos embora. Porra, cara. Começando, então. Estranha... Estranha Gedom. Eu, antes, o 3, 4. Manda o Kaito. Vamos ver se o Didi tatuou bem. Ah, ele tatuou porque ele é gay, né, cara? Ele parece que o Bay lá do... É que o Bay, né, do Vadoca Mágica. E aí, mano? Esquisito, hein? Ah, é, pô. Tá, pô. Tá, pô. Eu gosto. o material, graças ao nível de estranheza anormal, existente em Gravity Falls, e os diários é latão, cuidado com uma criatura, diferente do que pensa, sua mente não é segura, de permíbal tão esperto, saiba tudo mudará, um mundo que é tão perfeito, deixa eu te apresentar. Música Caramba, que perfeito, hein? O moço dimensional pra essas crianças aí, não é muito não? Música 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 Caramba Música Música Cheiro de protagonismo, hein? Diferente, hein? Porra, pra bater nesse triangulozinho aí, tem um cheiro de protagonismo no meio aí. É um pouco escalado as paradas nesse mundo aí, né, mano? Parece só... O triângulo é meio roubado, né? Eu pensei que, eu pensei que era só duas crianças que iam visitar o vovô. Nossa senhora! Porra! Pior que fizeram um plano foda pra ganhar aí, ó. Ah, mas sei lá. Fiquei curioso esse daí. O plano foda pra esse povo é o Mafuba de Dragon Ball. Vai curtir, mano. Muito bom mesmo, velho. Diferente. Porra. Não, sempre quando eu via era só uma... Mas não, acho que eu nunca vi. As crianças brincando no acampamento. É, e... O que eu via, assim, era tipo o takezinho, tipo de... É o que eu falo. Um episódio zoeiro das crianças brincando no acampamento. Deve ser igual o que eu falei lá no Apenas o Show. E deve começar desse jeito, aí ele vai se escalando e mostrando... Entendi. As coisas por dentro. Porque tem que começar sendo um desenho de criança, né? Tem que, tipo, chegar falando assim, Olha, Cartoon, isso aqui é um desenho de criança. Só que aí do nada... Boom. Traumas, depressão, drogas. Entendeu? Porque tem que, pelo menos, passar a primeira temporada. O Selby te gostava muito? Ele morreu, então? Por isso que não gosta mais? Então, é desenho pra gente, né? Se o Selby te gostou, eu não gosto. Olha lá. Mentira. Você gosta de pobre? Selby se inspirou nesse desenho pro RPG? É, não tem como eu falar o que pode ser semelhante, né? Porque eu não vi o desenho. Mas o RPG eu vi bastante parte, né? Eu parei na... Eu parei e eu acho que eu nunca mais vou sair de lá, né? Do... Caralho, qual é o do meio lá? Não é calamidade. Desconjuração. Desconjuração e parece que é isso. Interessante, interessante. Agora, então, pra finalizar... O Padrinhos Mágicos Conto de Fadas do Crono e Slow GM. Não faço ideia que é um snow, né? Apenas sabemos que é um snow traumatizante, né? Então... Começando em... One, two, three, quatro. Legenda nesse é bom? Porque eu era um garoto bom, mas tive que aprender Que tudo que eu quero nem sempre vai acontecer Um segredo nervoso vieram realizar Qualquer desejo que sua mente imaginar Com a imaginação de uma criança Cheio de sonhos e esperança Confusão é uma certeza O mundo vira brincadeira Por tudo que cê sofreu A salvação apareceu Varinha, coroa e asa São bem mais que simples fadas São seus Padrinhos Padrinhos Mágicos Hoje é um mundo com mais cor Nós estamos monotonos Como num ponto de fala Ah, 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 ah Eu fiz tudo com nada Ah, 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 ah São seus Padrinhos Mágicos O seu mundo com mais cor Não estamos monotonos Como num passe de má Ah, 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 ah Mágica Desejos vão realizar Ah, 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 ah Um enorme parque de diversão O mundo inteiro na palma da mão Fadas são fadas Como uma varinha mágica Imagine e desejar Imagine e realizar Tudo que a sua mente puder imaginar Cria, 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 se torne livrar com os olhos Porque te vamos espaz Cria-te vindar o dia como uma Uh, ah, 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 ah view Macroас Ah, 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 ah Essa basta mudar Macro, macro zeg, um O sonho só da criança, até padrinhos, mais Pena que o time não sabe usar Essa parte ficou muito legal Essa é a eletrônica Manara que eles são seus padrinhos Puxa um pouco Com a abertura Realiza Tem mundo no corpo, então penso com limite Mas se mudou a minha criação Não, 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 além da compreensão Todo dia aniversário é para mim Chocolate, bolo, curtição, sem fim Tudo que eu quero na palma da mão Dedico a padrinhos por onde andam, pois A mágica do amor Viz quem se apaixonou Para quem te contestou Se não te me intimidou Quando a festa começa Não pense, só bate palma Palma Diversão que aqui nunca acaba Acaba Transformando copos d'água em casas Casas Calma ainda é água O relógio gira, gira, gira Então vem, vem, vem Tempo passa, passa tempo Eu tô bem, bem, bem Voando rumo ao além Cronos E slow também Varinha, coroa e asas São bem mais que simples fadas São seus padrimódicos Hoje o mundo vai mais cor Nós estamos anotando Como no ponto de vó Ah, 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 ah Eu fiz tudo com nada Ah, 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 ah São seus padrimódicos Hoje o mundo vai mais cor Nós estamos anotando Como num passe de má Ah, 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 ah Desejo só Ah, ah, ah Igual pro Zinno É igual o logo Da Nick Lodion Ficou legal Só que pra eles Ficou legalzinho, né Ele virou O refrão ficou bom Essa é uma pegada eletrônica Sim Nunca tinha visto o slow cantando, não Mas, porra O refrão gruda na cabeça, meu amor Aí, ó, slow GM Não conhecia, não Aí a edit mesmo dele ficou muito foda mesmo Essa coloração toda aí Rosinha e verde Passando pro outro aí Combinou bem É isso, né O fim do drop Agora só falta a união de todos Que ali parece ser uma versão mais dark Ali no Ocabe, né Então veremos O último de todos E é isso Agora Partimos para o último do drop O fim do drop O fim do drop